O Escoala meteu na área, saiu o goleiro dividindo, tá valendo, não foi falta a bike! Segura, dá um tapa no meio, chegou o Trentino e põe, bateu, salva o Wolverine no Gabate! GOOOOOOOL! Do Foz Cataratas! Trabalhou curto ali com o Hugo, chamou o Hugo de novo, pode bater para o gol, por baixo, Del Duque salvou! Dá a LNF, o chute para o gol, que paulada na trave, o rebate, para fora! Conseguiu dominar o Bob, saiu o Wolverine, na ponta, deu certo, grande passe, toque no meio, Barbalzinho, olha o gol! GOOOOOOOL! Do Praia Clube! Ele, passe errado, no pé do Barbalzinho, fuzilou para fora! É o Barbalzinho, entre as pernas, o marcador, grande lance, rapidinho para o Escoala, bateu, bateu, goleiraço, espalmou o Del Duque! Bola cumprida, matada no peito, ajeitada, pintou a Escoala! GOLAÇO! GOOOOOOOL! Do Praia Clube! Vira Escola, número 15! O saldo do Praia! Grande bola, pisado, chute para o gol, para fora! Era o Raul, até me assustou agora, viu? 2x1, o Praia está na frente, bola para o meio! GOOOOOOOL! Dele de novo, o Malcom! No segundo tempo, a Escoala deixou passar, vem o Wagner, vem, bomba, ó! Bateu para o gol, espalma o goleiro! A bola vai sobrar, o chute de novo, espalma o Leal Duque! Neném abriu o jogo, conseguiu fazer o corte o Gleitson, ó o Dudu, pelo meio, no pivô, ajeitada, pintou o chute! GOOOOOOOL! Do Fosk, da contra-virada, ele, Gleitson! Para o Hugo, ajeitou, bateu, travado, voltou para o Jonathan, abriu! Não pode perder, o gol está aberto, olha o toque para o gol, para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL! William, para o Fosk, ataratas! Hora de pé em pé! Outra vez trabalha o Hugo, encostou ali o Wagner, ele gira, chegou para o Jonathan, bateu, cruzado! GOOOOOOOL! Do Praia, Neném, número 8!